Música Como a primeira vez O seu corpo você vai tremer Acredite em que os olhos veem O show de cinema e TV Pop 3D O agulho de fogo vai tocar Pop 3D Não vai mais querer parar de dançar Pop 3D Não consegui conter a emoção A família cresce e hoje é mais de um milhão Pop 3D Hey! A reda que o pop chegou Tá sendo show profissional É Alice, Juninho e o pop Os DJs que são número um Reda, pop chegou Reda, pop chegou Reda, pop chegou A reda que o meu águia vai sobrevoar Reda, pop chegou Reda, pop chegou Reda, pop chegou A reda que o meu águia vai sobrevoar Banda AR15 Disparando o sucesso A reda que o meu águia vai sobrevoar A reda que o meu águia vai sobrevoar Como a primeira vez O seu corpo você vai tremer Acredite em que os olhos veem O show de cinema e TV Pop 3D O águia vai sobrevoar O águia vai sobrevoar O águia vai sobrevoar Pop 3D Não vai mais querer parar de dançar Pop 3D Não consegui conter a emoção A família cresce e hoje é mais de um milhão Pop 3D A reda que o pop chegou Trazendo show profissional É nesse juninho pop Hoje diz que são número 1 Reda, pop chegou Reda, pop chegou Reda, pop chegou A reda que o meu águia vai sobrevoar Reda, pop chegou Reda, pop chegou Reda, pop chegou Reda, pop chegou Reda que o meu águia vai sobrevoar Reda, pop chegou Trazendo show profissional É nesse juninho pop Hoje diz que são número 1 Reda, pop chegou Reda, pop chegou Reda, pop chegou Reda, pop chegou Reda que o meu águia vai sobrevoar Reda, pop chegou Reda, pop chegou Reda, pop chegou Reda, pop chegou A reda que o meu águia vai sobrevoar Pop 3D